Esse é mais um vídeo da série Oliver React e eu vou reagir ao Leonardo Gonçalves cantando o Sublime, uma canção que é um grande desafio para a maioria dos cantores. Fica aí que você vai entender porquê. Roda a vinheta! Aqui é o Claudio Oliver, se é a sua primeira vez no canal, já se inscreve aí, já deixa o seu like e aciona o sininho para receber conteúdo exclusivo toda semana. Bora ouvir o Leonardo Gonçalves! Carros pela cidade Correndo contra o tempo É o final do trecho e um mix lindão de primeira passagem aqui no Turbulento! Muito legal! Bem massa! Ah! E eu ouvi Carros pela cidade! Eu não sei se é cidade, cidade, mas é bem curioso. Dá uma escutada aí! Será que você escutou o mesmo que eu? Vamos seguir! E eu anseio pela noite e pelo dia Dia sublime Tão sublime Na saudade por alguém que eu ainda não vi Me imagino Correndo pra teus braços Oh, que demais, né? Na hora que ele entra, assim, a galera... E a câmera atrás dele, né? Mostrando a plateia. Nossa, bem bonito! Nesse trecho também Os melismas caprichados, né? Pintando E algumas mudanças de fonemas, né? Como o elemento estético, por exemplo, ele faz Dia... Massa, né? Vamos seguir! Eu só quero A calmaria De um lugar Que sobra o vento Da paz Guiando as águas Tranquilas Sou um estrangeiro E vou seguindo Para o eterno lar Enquanto Eu espero O momento em que Vou te encontrar Nesse trecho, né? Pintam esses Lás aqui de segunda passagem, né? Nas palavras Paz E Esper Muito massa, né? E eu não posso deixar de comentar Que imagens lindas, né? Que edição maravilhosas, né? Esses movimentos em torno dos músicos, né? A plateia De frente, né? De trás do palco Bonito pra caramba Parabéns pra equipe Quando não sei Um dia eu sei Estarei 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 no meu lugar No meu lugar Tão sublime Tudo lindo até aqui, né? Esse timbre bem bonito do Léo E seus melismas caprichados E no lugar certinho Eu acabei de me lembrar Que eu tive com o Leonardo, né? Se não me engano Há uns dois anos No Centro Científico da Voz E realmente Ele é um artista muito dedicado Eu assisti a uma live dele recente Onde ele explicava que teve Uma paresia vocal, né? Que é o termo médico Que descreve Uma lesão, né? De um ou ambos os nervos Responsáveis pelos movimentos das pregas vocais E no caso do Léo Foi um quadro viral infeccioso Esse caso é muito grave Ele podia até não conseguir cantar nunca mais Mas ele trabalhou duro por um ano Para conseguir cantar em alto nível novamente E esse realmente É um artista batalhador Que merece todo o nosso respeito E admiração Que coro lindo, né? A galera cantando Jerusalém E o Léo respondendo com esses melismos, né? Emocionante Encontrei a camaria do lugar Que sopra o vento da paz Vem junto às águas tranquilas Sou um estrangeiro Mas confiando que o eterno lar Começa no momento em que vivo para te encontrar Pintou aqui uma quebra em águas tranquilas Ele faz Ah! Pode ser uma instabilidade, né? Ou um ajuste proposital De qualquer maneira ficou bem bonito, né? Mais uma vez Esse lá aqui de segunda passagem Em paz e momento Muito legal, muito bem feito Cravou, Léo! Hoje encontrei Em ti Encontrei 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 O meu lugar O meu lugar Encontrei o meu lugar O meu lugar O meu lugar Encontrei O meu lugar Tão sublime E aí Ficou de cara, né? Nesse trecho Ele canta um Dó 5 de segunda passagem, né? Esse trecho da melodia É realmente Um grande desafio Para a maioria dos cantores E o Léo Executou com perfeição E na minha humilde opinião Um dos trechos mais bonitos e animais Que eu já ouvi uma canção Ainda tem essa cereja do bolo, né? Ou diria Uma cesta de cerejas, né? Que são esses melismas lindos, né? Esse longo No final Foi animal De cair o queixo A voz, a música, o arranjo, as imagens Essa guitarra é distorcida nesse trecho, né? Como não aplaudir? Eu não me canto de assistir É ANIMAL E eu vou repetir o que eu já disse Para o Leonardo Gonçalves ao vivo Cara, sou seu fã E você? Já conhecia esse baita cantor? O que que você achou? Comenta aí E para você que gosta de cantar Eu preparei o quiz da voz Você vai descobrir em dois minutos O que te impede de evoluir vocalmente E de quebra vai receber uma aula personalizada E gratuita para resolver o seu problema Mais de 10 mil pessoas fizeram o quiz da voz E você, não vai ficar de fora dessa, né? Então clica aí no primeiro link da descrição Para fazer o quiz da voz agora Ah, e não se esqueça de deixar o seu like De se inscrever no canal Bora ajudar esse canal a crescer, gente E me diz aí nos comentários O que que você achou desse vídeo? Ah, qual artista você gostaria que eu reagisse? Escreve aí também A gente se vê Até Música 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 Música